A gente está em negociação com o governo, tanto o governo municipal, estadual e federal. Na Habitafor, o secretário das cidades, o secretário das cidades e toda a presidência. Temos uma reunião amanhã nessa mesma negociação. Porém, o que há de complicado é que o secretário das cidades não abre mão de fazer o despejo amanhã, quarta-feira. Existe uma mesma negociação a nível municipal, estadual e federal, porém, mesmo assim, o secretário não abre mão disso. E a gente está indo para a rua hoje para colocar para o secretário que nós não vamos sair, nós vamos resistir caso venha o despejo. E qualquer coisa que aconteça é culpa do secretário. Se morrer alguém, quem matou foi o secretário, que é o secretário Carlos Ferrentino e Sampaio, secretário das cidades do estado de Ceará. A gente queria saber qual é a principal reivindicação para a gente tentar viabilizar, se é a imprensa ou o que é que vocês estão... Nós somos um grupo de trabalhadores internos. O movimento ocupou uma área aqui na Palminha. Abriu um trenáutico com a presidência da República, já, com o município de Fortaleza. Mas o secretário do estado de Ceará das cidades, Carlos Ferrentino, ele insiste no despejo das famílias em pleno Brinx. Certo? Nós vamos ser obrigados a fazer tratamento de guia e ir para o Brinx por conta dele. O que é que a gente quer? A gente quer garantir que não haja despejo enquanto houver negociação. Nós não queremos terreno. E a negociação é com esse Ferrentino, né? Ferrentino, secretário da cidade... É municipal ou é estadual? O secretário estadual da cidade, Ferrentino. Ferrentino. Ele, assim, a gente já tem canal com a secretária, estamos reunindo três ministérios. E ele impõe que a gente não pode começar uma negociação sem ter a garantia que não vai haver despejo. A gente não está construindo, está dizendo que não quer o terreno, quer negociar outra área para desocupar imediatamente. Mas nós não podemos desocupar. O cara fazendo a gente reunindo uma peça e marcando despejo para quatro. Vocês entendem? A presidência da república está falando com o secretário agora. Se o secretário ligar para a gente e disser que não vai haver despejo, a gente desocupa no primeiro minuto, certo? Está ok? Vai ficar travado até ele ligar. A gente diz que no primeiro minuto, se quer ligar, a gente reúne e desocupa. Ok? Nós paramos a via hoje. A assessoria do Carlos Ferrentino ligou para a gente. E a partir de hoje, sempre que houver ameaça de despejo, nós vamos parar a via, vamos parar a fortaleza, certo? E nós vamos resistir qualquer tentativa de despejo. São pais de família, mães de família que querem pagar suas casas. Não estou lutando por aquele terreno, fique bem claro. Todo mundo aqui é trabalhador, luta por casa. E o governo do estado do Ceará, ele devolve o dinheiro da Minha Casa Minha Vida, entidade, por exemplo. Ele não cumpre metas, devolve. Então é só uma contradição terrível para o governo. O mesmo governo que constrói o aquário, que constrói grandes obras, o governo que recebe grandes jogos da Copa e o governo que recebe o Brinks, devolve o dinheiro da casa dos trabalhadores. Se não nos ouvir, nós vamos fazer outras ocupações de Fortaleza, nós vamos marchar para o Brinks, a partir de agora, nós vamos travar outras vias. Então, quem é de Fortaleza, que sofrer hoje, entenda, não é nosso objetivo fazer os trabalhadores sofrerem. Mas o culpado é Carlos Ferrentino, o secretário das cidades, né? E ele vai ser culpado por tudo que acontecer, inclusive se um de nós tombar, se um de nós tombar na luta, a culpa é do Carlos Ferrentino. A, 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 Fortaleza vai parar! O que é foi do chão? O que é contra a relação? O que é a energia? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Tá tudo formido, a Vixão, a Vixão, a Vixão.